E a gente começa esta edição com a notícia de que o CRM do Maranhão se negou a dar todos os registros dos profissionais estrangeiros do programa Mais Médicos. No último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, 61 profissionais receberam registro em todo o país. Esse número corresponde a menos de 10% do total de 670 médicos. No Maranhão, os médicos estrangeiros vão esperar bem mais pelos registros provisórios. O CRM já adiantou, não concede os documentos. Inicialmente, os profissionais começariam a atuar no dia 16 de setembro, mas tudo foi adiado para hoje. E aí, com esse impasse, os trabalhos ainda estão parados. Logo na entrada do Conselho Regional de Medicina, um banner reafirma a postura do órgão diante da vinda dos 36 médicos estrangeiros para atuar em hospitais do Maranhão. Nós estamos nos portando da maneira mais correta que podemos nos portar, que é respeitando os ditames da lei e aguardando o envio que nosso setor jurídico vai fazer para a Justiça Federal. Para nenhum cubano ou venezuelano ou de qualquer outra naturalidade, nacionalidade, estamos, portanto, aguardando esse envio. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os médicos estrangeiros já foram deslocados para os municípios, mas ainda não começaram a trabalhar por causa da falta de registro emitido pelo CRM do Maranhão. Ainda segundo a Secretaria, toda a documentação necessária para a concessão dos registros já foi entregue ao CRM por um representante do Ministério da Saúde, conforme ficou estabelecido pelo governo federal. Documentos de procedência duvidosa, segundo o presidente do Conselho. Os médicos não vieram ao CRM, não apresentaram carteira de identidade, não apresentaram filiação, quem é pai deles, quem é mãe, e não apresentaram o nome do tutor, que é quem vai supervisionar esse médico estrangeiro no Brasil. Enquanto não houver um parecer da Justiça Federal, o CRM do Maranhão pretende não emitir nenhum registro aos médicos estrangeiros. Esperamos da Justiça Federal o posicionamento final sobre esse caso.